Fala pessoal, dessa vez pegando o jogo desde o início, temos o We Are Too Strong contra Lazy Apes. Mais uma vez pelo torneio da We Are Too Strong, fazendo um pique básico aqui. Temos Keep of the Light e Phantom Lens, aquele combinho chato indo pro lado do We Are Too Strong com o Jakiro. Então eles tem um controle AOE decente com o Jakiro e o Phantom Lens e o Crypto Light, aquele combo que ninguém gosta. Do outro lado, enquanto isso, o Rubik, Batrider e Bounty Hunter. Provavelmente partindo pras ganks durante o jogo, Bounty Hunter proporciona umas ganks boas. Se você conseguir as kills, o Trek vai botar seu time na frente, vai te dar mais gold. Batrider permite que você tire alguém da teamfight logo no início. Ou que você inicie um gank de forma bem eficiente, só brincar, dar o laço e puxar ele pro seu time. E o Rubik também já tem aquele Burst com Fade Bolt, pode puxar pra cima alguém. Então eles tem boas oportunidades de teamfight. Vamos ver o que eles vão fazer. Nas bans, vemos Wisp e Nyx na primeira fase, Dark City e Shadow Demon pro outro time, pro time do Lazy Apes. Agora, muito provavelmente, o pessoal da Lazy Apes vai procurar banir mids, solo lanes. Mids e solo lanes, no caso Magnus, Storm Spirit, talvez. Girocopter, acho que o Girocopter não caberia junto com o Phantom Lancer, até caberia no mid. Mas seria uma pique estranha. E o We Are Strong banindo também mids, não contando com esse Batrider na mid, nem o Rubik. Banindo o Lifestealer depois, pra não ter que lidar com esse carry chato, que dá um pouco de trabalho pro Phantom Lancer no início do jogo. E a próxima ban também vai ser mais um carry, muito provavelmente. Estratégia do... mais um carry, alguém que possa puxar, eu diria o Prophet. O Prophet seria uma boa ban, mas se bem que ele já tem Bounty Hunter no time. É, fica complicado. Com o Bounty Hunter já estando dentro do time... Acho que encaixar um Prophet além disso fica difícil, então é realmente, a banda de Andain é melhor. Andain é sempre um herói chato pra ter em teamfight no início do jogo. Pra proporcionar gank, proporcionar uma trilhane forte. E o Windrunner sendo a última banida pelo pessoal da Lazy Apes. Também um bom herói de gank, um bom herói de teamfight. Tem aquele check ou pra tirar alguém da teamfight por um bom tempo. Uma boa Windrunner pode ganhar um jogo, como se... Como já vimos muitas vezes. Agora, pro pessoal do We Are Too Strong, pelo que parece, eles estão focados numa estratégia de late game. Com Phantom Lancer, Keeper of the Light e Jakiro. Eles têm um controle... O Keeper of the Light e o Jakiro permitem o controle das lanes, o controle do jogo, pra deixar o PL farmar. O Keeper of the Light vai manter a lane puxada. Enquanto o Jakiro pode gankar em algum lugar, pode tentar... É, pode tentar só farmar lateral mesmo. Acho que o melhor seria o Keeper of the Light e o Jakiro farmando lateral. E o Phantom Lancer sendo deixado na lane sozinho. Luna sendo pego pro pessoal do We Are Too Strong. Talvez seja uma Luna no mid. Segunda Luna no mid que eu vejo hoje. É uma ideia interessante que tá surgindo agora. Luna mid, Geocopter mid. Botar esses carries que são pesados no late game, mas... Jogar eles no mid quando não tem... Ninguém que... Façam... Tanta ameaça pra ele. E agora Storm de última pick? A não ser que eles façam Storm na long lane. Eles vão ser forçados a fazer duas dual lanes. O que não é o ideal. Mas, tudo bem, né? Vamos ver o que eles vão querer fazer. Quando começar o jogo, eu comento mais. Mas, de novo, late game. A estratégia deles continua sendo late game. Luna, Phantom Lancer, Keeper of the Light e Storm. Primeiro, se eu for a gente dizer, cara... Luna, Phantom Lancer e Storm. Três heróis muito fortes no late game. Enquanto isso, o pessoal do Lazy Apes ia gankar. É forçar esses engages logo no começo. Bounty Hunter, Bat Rider e Brewmaster. Brewmaster tem que pegar level 6 e sair... E sair pelo mapa procurando alguma coisa. Tentar matar essa Luna. Matar esse Jakiro. São os alvos mais fáceis. Luna, Jaquiro e Keeper of the Light são os alvos mais fáceis pra ele. Junto com o Bounty Hunter. Junto com o Bat Rider. Realmente procurar essas pessoas. E ganhar essa vantagem pro seu time. Porque se ficar esperando, ficar farmando... O time adversário vai levar esse jogo. A última escolha deles é muito importante. Provavelmente vai ser um carry. A não ser que eles estejam rodando com o Bounty Hunter de carry. Então falta um suporte. Seria interessante o Bounty Hunter de carry. Pode até funcionar. Mas daí força o time pro early game. Tem que forçar esse jogo cedo. Vamos ver o que eles vão querer fazer. E Anti-Made vai ser a escolha deles de final. Como que eles vão fazer lane disso? A não ser que seja um Bat Rider de suporte. É um Bat Rider na jungle. Então vai ser isso. Anti-Made com o Rubik. Rubik de suporte. O Bat Rider na jungle. O Bounty Hunter farmando. Na top. E o Brewmaster na mid. Não, parece que não. Bom, vamos... Não, é realmente isso que eles podem fazer. Eles não tem muito mais o que fazer. Eu acho que essas wards que estão no Bat Rider... Ah não, estão na Rubik. Mas aliás, tinha que ter dado uma wards pro Bounty Hunter pra ele ficar tranquilo. Ou uma sentry, ou uma observer pra ele botar aqui. Uma observer aqui. Pro long lane é sempre importante. Mas daqui a pouco vou comentando com outro jogo. Vamos apresentar agora os dois times. Pro pessoal do Lazy Apes. Temos Dezão no Bounty Hunter. Fael no Anti-Mage. Shao no Brewmaster. Gobs no Bat Rider. E... Não sei pronunciar o nome dele. Vai ser... Maçã. O que tá em... MC DL vai ser... Vou chamar ele de Maçã por enquanto. Depois eu vou descobrir qual é o nome dele. Vou chamar ele direito. Já peço desculpas aí já. E o pessoal do We Are Too Strong. Temos... De Freak. No Phantom Lancer. Goh no... Jaquiro Sal no Keeper of the Light. Burn to Fly no Storm Spirit. E Ben na Luna. Então vai ser um Storm Spirit mid. Com a Luna farmando sozinha contra um Bounty Hunter. Uma lane interessante. A Luna tem sentries com ela. Tem sentries com ela. Então ela já tá pronta pra enfrentar o Bounty Hunter. Então ela não vai ter muitos problemas nessa lane não. Se bobear ela até consegue uma kill no Bounty Hunter. Se ele não perceber que a Sentry tá lá. E Keeper of the Light. Jaquiro e Phantom Lancer. Uma lane muito forte. Interessante que eles decidiram fazer essa trilha agressiva. Principalmente pelo fato de ser um anti-major. Eles vão conseguir fechar esse anti-major de forma bem eficiente. Porque ele não vai ter muita resposta. Ele tem um Bat Ride de suporte. Bat Ride de suporte não consegue fazer muita coisa. Além do Stick Neypon. Pode até ser alguma... Que consiga alguma coisa mais interessante. Mas é difícil. Phantom Lancer vai farmar mais nessa lane. Vai levar vantagem. Enquanto o tsunami de Brumassa contra Storm. É igual por igual essa lane. Vai depender da habilidade dos jogadores no caso. Mas os dois heróis se viram bem um contra o outro. Mesma coisa no top. Igual por igual. Os dois vão farmar. Os dois vão conseguir seus creeps. Sem muita dificuldade. Não leva vantagem de dano logo no começo do jogo. Então ela deveria conseguir farmar e denar o Bot Hunter. Sem problema nenhum. Mas eu vou ficar de olho aqui nessa bot. Que eu acredito que o First Blood vai vir daqui. Phantom Lancer já iniciando. Ou Illuminate em cima do Rubik. Aliás, Keeper of the Light com Illuminate em cima do Rubik. Mas tomando muito dano. O Phantom Lancer tinha que tomar cuidado. O Antimed já conseguia o First Blood. Se ele bobear. Vai brincar pra longe. Acaba morrendo pros creeps do Phantom Lancer. E o Antimed consegue fugir. Como eu tinha falado. Tinha que tomar cuidado. O Florian estava com pouca vida. Ficou aqui no meio de todo mundo. Acaba tomando o First Blood de bobeira. Rubik escapa com 100 de HP. E o Antimed escapa também com muito pouca vida. Então, boa jogada pelo pessoal do Lazy Apes nesse início de jogo. Uma bobeira aí do Phantom Lancer. Dá o First Blood pro pessoal do time adversário. Enquanto isso, o Luna no top tendo problemas com o Bounty Hunter. Bounty Hunter formando bem mais que ela. Formando em cima da ginada mesmo dele. Que não deveria acontecer, mas infelizmente está acontecendo. Enquanto isso na mid nenhum dos dois com a Bottle ainda. Brewmaster optando por uma Quelling Blade. Pra poder conseguir o Slash Hiss de forma mais tranquila. E o Storm Spirit começando com dois Mentals também. Pra ter um pouco mais de ataque nesse início de jogo. Uma escolha interessante. Enquanto isso na bot a Trillene vai voltar pra lá. Antimed vai continuar com problemas pra farmar. A única notícia boa pro pessoal do We Are Too Strong. É que o First Blood foi pro... Foi pros Creeps. Então ninguém ficou com esses 400 de Gold. Principalmente não foi pro Antimed. Então eles podem ficar tranquilos contra isso. Na mid Storm. Apanhando pro Brumassa. Tá com pouca vida, mas ele vai puxar ele mesmo assim. Tem que dar o ataque depois com o Overload. Deixar ele embora de graça. Não compensa. E o Batrider. O Batrider deve estar na Jungle. Vamos dar uma olhada nele. Ele tá level 2 e tá voltando pra base já. Então... Falhando um pouco na Jungle o Batrider. Entendam os pequenos problemas de início. Mais pra frente fica mais fácil. Mas é importante. O ideal pro Batrider é sair da Jungle com 9 minutos de Bota e Blink já. Esse é o 100% ideal. O normal é uns 10, 11 minutos. Tá de Bota e Blink. Enquanto isso na mid os dois continuam farmando. Storm tá ganhando... Até que decente do... Do Brewmaster. De... De farm. Nada demais, mas também... É uma boa vantagem. Enquanto isso o Luna continua tendo problemas com o Bounty Hunter. Não tanto agora. Já equilibrando um pouco. De 18 a 17. O jogo... Essa linha vai ficando mais difícil pra ele mesmo. Enquanto isso na mid vamos ver se o Brewmaster vai conseguir alguma coisa em cima desse Storm. Não gastou o Runa Divisivo. Eu tenho que prestar atenção na hora que ele pegar o level 6. O que ele vai fazer com essa Runa. O ideal seria ele ter o suficiente pro Thunderclap e pro Ult pra conseguir essa Kill. Enquanto isso na BOT... O chato do Phantom Lance aqui Pro of the Light. Nessas lanças que nunca param de vir. Ant-Made vai dificilmente conseguir ficar nessa lane. Tá level 4 ainda. Botando bastante pontos em stats. Pra ter um pouco mais de HP. Pra conseguir ficar mais tempo. Farmar mais. Mas tá difícil. É complicado mesmo. Enquanto isso o Luna se virando bem no top contra o... Contra o Bounty Hunter. O Luminate vai bater em ninguém. O que eu posso dizer de bom pro pessoal do Lazy Apes é que o XP deve estar indo na direção deles. E não. Não tá não. Por causa do Bat Rider o XP devia estar bem. Bem na direção deles mesmo. Mas acho que ele não tá se virando muito bem na jungle. Realmente tá level 3 só ainda. Optando por 2 levels de Stick Napalm. Opção interessante novamente. Se eles ficarem numa dual lane. Sacrificando o farm do Anti-Mage. E o Bat Rider não tá conseguindo muita coisa. Esse jogo vai ficar muito difícil pra eles. A partir dos 10 minutos. Luna já tá level 6. Brumassa vamos ver se ele vai tentar farmar. Vai tentar gankar ela. Não. Não usou runa divisível só pra recuperar mana mesmo. O Alty Hunter tá vindo pra bot. Vai iniciar alguma coisa aqui. Quem tá vindo pelo lado do Bat Rider vai tentar... Ele tentou iniciar no Jakiro. Tando level 3 mesmo. Com o Stick Napalm. Vindo por trás. Botando Stick no pessoal. Rubik puxando pra cima. Mas não é suficiente. Ele não tem dano. Firefly level 1 é chato. Mas não é tanto assim. Aqui o Profit Light tem mais level que ele. O Alty Hunter iniciando no Jakiro agora dessa vez. O Alty Hunter sim. Tem dano. Tem level. Consegue pegar kill. Então uma kill indo pro pessoal do... Do... We are strong. We are strong. Aliás não. Desculpa. Do Lazy Apes. Então boa jogada pelo Bounty Hunter. Fazendo o máximo possível com o seu level 6. O que eu tinha falado é o que eles precisam fazer. Eles precisam pegar essas kills. Eles precisam forçar esse early game. Pegar as kills de track. E Antimed indo pra baixo da torre. Em cima do Keeper of the Light. Tem que tomar cuidado. Vamos ver se ele vai ter blink de novo em 7 segundos só. Então trocando sua vida pela vida de um Keeper of the Light. Não valendo a pena mesmo. Phantom Lens pode pegar kill em cima do Rubik se quiser. Ele não vai querer. Prefere continuar farmando. Do que tentar ir atrás dele. Ele não tinha mana pra mais um slow. Provavelmente por isso desistiu. E Antimed fazendo uma decisão estranha. Trocando sua vida por um Keeper of the Light. Dando a kill pra torre. Tudo bem. Mas de qualquer forma. Phantom Lens pegou o XP. Pegou uma parte do Gold. E Luna continuou farmando sozinha na top. Vamos ver o que ela vai fazer. Se ela vai fazer uma Shadow Blade. Se ela vai fazer uma BKB direto. Rubik voltando pra base mais uma vez. Pra se curar. Fica complicado pra ele. Como suporte. Tá level 3. Aliás, tá level 4 já. Até que não tá tão mal assim. Quanto o Keeper of the Light. Level 3. Quase level 4. Sem muito... Não muito longe. Farming do Imagina. 12 Crips. Com 8 minutos de jogo. Fica complicado isso. Eles vão tentar iniciar em cima dele. Dando... Pequeno dano só. Sem muita coisa. Vai conseguir fugir. Vai conseguir farmar um pouco. Phantom Lancer tá quase de Drums. Vai poder comprar aqui pela lateral. Vai faltar 5 de Gold. Vai esperar terminar. E... Comprou. Pronto. Drums completa pra ele. Rubik continua pela lateral. E os Luminares continuam batendo. Anti-Made continua sofrendo com isso. E a Luna tá bem de farm. Storm tá... Tá de Dust por aqui. Se ele... Ele foi embora. Se ele tivesse ficado. Ele pegava aqui nesse... Nesse Bounty Hunter. Muito fácil. Tá de Dust. Tá de Double Damage. Era uma kill muito fácil pra ele mesmo. Muito fácil mesmo. Ele tá de volta aqui. Viu que o Storm... O Bounty Hunter tá por aqui. Já usou a Dust. Já tá com a Double Damage. Vai conseguir mais um hit. Mais um hit só. E... Pegou. Pronto. Kill pra ele. Muito boa. Sem muita... Sem muita complicação. Sem muita dificuldade. Enquanto isso na bot. Vão... Tem o Engage. Rubik tá vindo por trás. Eles vão tentar alguma coisa. Bat Rider tá vindo aqui pela lateral também. Tem que virar em cima do... Do Anti-Made. Esse Phantom Lancer. Tem que esquecer o Rubik. O Anti-Made vai conseguir matar o Jaquiri. Enquanto isso. Ele vai conseguir matar o Rubik. Também trocando um por um. O Illuminate vai bater. Ele pode partir pra cima do Anti-Made ou do Bat Rider se quiser. Não decide fazer nada disso. O Bat Rider tentando formar uma Arne. Tá com ela completa. Level 5 só ainda. 3 levels de Stick. Naipon. Build interessante. Com isso na top. Luna tá sozinha. Bot Hunter. E Brumaster. Conseguem pegar kill em cima dela. Com o Trek. Então pegando um bom gold pra ele. Brumaster. Já vai vir pra mid. Vai segurar esse Storm. Não vai deixar ele puxar a torre. Então os dois times trocando kills. Trocando agressões. Bom early game pros dois. Mas o Weirstrong ainda sai na frente. Quando o Anti-Made tá sofrendo com isso. Tá com 10 minutos de jogo. Ele tá com bota por Man Shield em Ring of Health só. Então fica complicado pra ele. Vamos ver o Bat Hunter. Vai tentar alguma coisa em cima do Storm por aqui. Não vai conseguir nada. Vai só conseguir tomar dano e ir embora. Tá com o Jinada level 1. Optando pela Shuriken level máximo. Uma opção interessante. Ela dá um dano bom. 325. Mas talvez o Jinada. É um. Um reais de graça. Praticamente. Eu pessoalmente prefiro. Mas é opção pessoal isso. Ou até uma build mais equilibrada. 2-2. Normalmente é a preferência geral. A gente tomando muito dano. Tem que tomar cuidado. Já que ele não solta o stun a tempo. Ele vai conseguir fugir. Illuminate vai bater. Vai puxar a lane. O Bolt Hunter vai tomar um bom dano. Então não pode nem iniciar. Já sabem que ele tá por aqui agora. Que ele apareceu pra farmar. O Bat Rider vai pro top. Tentar dar um pouco de trabalho pra Luna. Parece. Ela tá com medo. Ela acha que o Bolt Hunter tá por aqui junto. Mas ele não tá. Vai farmar. Vai farmar. Vai farmar. Vai farmar. Mas ele não tá. Acho que ninguém avisou ela que ele tava lá no bot. Que ele já apareceu farmando por lá. E ela continua com medo. Tá com medo do Brumaster. Tá com medo do Bolt Hunter. Com medo do Bat Rider. Que agora sim pegou level 6. Não teve nem Firefly. Nem Flame Break decente. Seria até bom pra ela. Se ele puxasse ela no laço. Que ela soltava e matava ele. Quanto isso. O Phantomness continua com o farm bom. Já tá começando sua difusão. Olha o dano que a lança dá no Antimede. De graça. Porque ele tem o Keep of the Light. Pra dar mana infinita pra ele. E Storm também não tá tão mal. Uma kill. Os 58 creeps. Tá com bota. Bora. Vai pegar uma DD. Agora vamos ver o que ele vai fazer com essa DD. Tem que tentar pegar alguma kill por aí. Illuminate batendo Antimede. Dando um pouco mais de dano. Enquanto isso. Os top 3 farmers do time do jogo são do E.R. Strong. Então fica complicado. Bounty Hunter não sabia que tinha Ward. Foi tentar iniciar em cima do Keep of the Light. Já vai tomar o dano. Vamos ver se eles vão conseguir pegar a kill. Illuminate errou. Mas o Phantomness consegue pegar a kill. Antimede não consegue pegar a kill em cima do Keep of the Light com o ult. Vai ter que fugir agora do PL. Tentou matar o Cujer. Mas também fizeram um bom path com o Cujer. Jogando ele em cima do Hill. Conseguiu fugir tranquilo pra base. Antimede consegue ir com nada. E Bounty Hunter morre aí pro... Pro Phantom Lancer. Então mais uma vitória pro pessoal do E.R. Strong. E sem cima do Antimede. Ele só dá um pouco de dano. Ele vai ter que brincar pra longe. Nada demais. Só pra tirar ele da lane mesmo. E Stormy contou isso pegando uma kill no top no Batrider. Com essa runa de Dedé. Então realmente ele pôs a bom uso a runa que ele tinha pego. Vortex level 3. Overload level 4. Uma build interessante. Enquanto isso o Brumaster tentando puxar a torre do mid. Vão ser forçados a usar o Fortify. Bounty Hunter vai usar o Trek no Phantom Lancer. Então se ele for invisível ele vai conseguir achar ele. Agora ele sabe que tem uma... Uma Sentry por aqui. Então é melhor não iniciar. Enquanto isso o Luna continuou farmando. Vamos ver se o Batrider vai tentar iniciar em cima dela. Seria interessante se ele tentasse. O Luna devia até se deixar... Ser puxada. Talvez. Se não tivesse tantos creeps. Se tivesse acho que um creep a menos. Ela devia deixar ser puxada. Pra depois ultar e matar ele. Vamos dar uma olhada nos gráficos. A diferença de Gold indo pro pessoal da Regent. De XP também. Estão um pouco na frente. Não muito. O Brumazer aparecendo na lista dos top farmers do jogo. Storm Spirit já tá com meio caminho andado pra sua malevolência. Bounty Hunter iniciando em cima dele. Debaixo da dor. Vamos ver se vai ter um TP pra ajudar. Por enquanto ninguém. Mas ele consegue fugir. E será que ele vai conseguir matar ainda o Bounty Hunter? Não. O Bounty Hunter tava de haste. Consegue fugir tranquilo. Keeper of the Light aparece por aqui. Storm vai pra cima do Bounty. Consegue pegar a kill. Ótima jogada por parte dele. Tava de Dust ainda o Bounty. Aproveitou que recebeu a mana do Keeper of the Light. E não desperdiçou o TP dele. Pegando a kill. Ótima jogada por parte dele. Pequena vacilada por parte do Bounty Hunter também. E Batrider tentando formar sua blink aqui no top. Tá longe ainda. Faltando 1800 de Gold mais ou menos. E agora Storm vai tentar puxar essa torre. Botar um pouco de dano em cima dela. Não. Vai voltar ao normal. Ele continua farmando. Já tá com a difusão completa. Vamos ver o que ele tá trazendo. Não. Vai faltar só a receita. Devia esperar a receita pra trazer. Mas tudo bem. Vai pegar um TP pra ele talvez. É. Não sei o que ele tá fazendo com esses itens. Mas tudo bem. Enquanto esse Anti-Mage tá com a sua Battle Fury completa. Não. Ele tá nem com mais um dos itens. Ele tá com Wing of Health ainda só. Pode terminar perseverando se ele quiser no máximo até agora. Fora isso. Nenhum grande progresso. E pessoal. Se vocês quiserem conversar no chat. Aí eu tô com o chat aberto. Qualquer pergunta. Qualquer dúvida. Reclamações. Opiniões. É só falar aí no chat que eu tô lendo aqui tudo. Ele tá abertinho aqui do meu lado. Voltando pro jogo. Luna farmando no top. Tá quase com a BKB completa. Tá faltando 400 de gold. Vamos ver se tu vai ter alguma agressão aqui no bot. A gente meio que tá pensando. Que quer fazer alguma coisa. Mas ele tá ficando pra trás esse jogo. Tá ficando muito pra trás. Vamos dar uma olhada no Net Worth. O Net Worth dele é o segundo mais baixo do jogo. Mas isso não diz muito. Porque o time também tá pra trás. Phantom Lancer tá farmando bem. Luna tá farmando bem. Brumaster vai voltar pra mid pra segurar. Ele não consegue fazer nada. Ele não fez nada com o ult dele ainda. Iniciar. Iniciar. O Bat Guard iniciando em cima da Luna. Que eu tinha falado. Ela pode até querer que eles iniciem em cima dela. E o Storm apareceu na hora certa pra pegar a kill. Então mais uma kill indo pro Storm. 4 barra 0. Vai terminar uma levante dele nesse ritmo muito rápido. Phantom Lancer tá tentando botar um pouco de pressão em cima do Anti-Mage. O que não é difícil pra ele. Gostando que ele tá muito na frente. Mas é só se matar o Rubik agora. Se for pra cima consegue pegar a kill. Muito provavelmente pegando a lança. Faltando pouco de vida. E mais um hit. Conseguiu pegar o Last Hit. Então boa kill pra eles. Tem que tomar cuidado com o Curric que tá por aqui. Vai brincar pra longe o Anti-Mage. Vai ficar com muita pouca vida. Vai ser forçado mais uma vez de fora da lane. Tá de difusão completo. O Phantom Lancer agora vai voltar. Vai dar o troco. E roubar a mana do... Do Magina. Então daqui pra frente. Vai ser interessante. Onde que vai acontecer naquela bot. Se imagina vai conseguir nem brincar pra longe. Porque ele vai perder sua própria mana agora. Ele vai sentir na pele o que é ter a mana roubada. Achando dois suportes por aqui. Jakiro e Kiro Provelder. Estão numa posição ruim. Vamos ver se o Bolt Randall vai conseguir uma kill. Imagina tem que ir pra cima. Dano mata pequena travada o jogo. Consegue matar o Jakiro no Ult. O Anti-Mage. Tá tomando muito dano o Phantom Lancer. Tem que fugir. Mas Luna aparece. Primeiro Ult. Vai pegar um. Vai pegar dois com o Rubik. Triple kill pra Luna. Consegue matar o Mudjunter. E o Rubik também. Phantom Lancer tem que fugir. Tá tomando muito dano. O Stand. O Brewmaster vai pegar a kill. Agora Luna também tá fugindo aqui. Tomar cuidado. O Stand vai bater mais uma vez. Vamos ver se o Magin não vai pra cima. Vai conseguir pegar a kill. Kiro Light não. Mas mesmo assim não adiantou. Conseguiu pegar a kill. Então boa jogada pelo pessoal do Lazy Apes. Matando o Phantom Lancer. E a Luna. Os dois. Os dois carries do time adversário. Mas o que eu gritei ali pro Kiro Light não. Foi porque ele deu mana pra Luna. Que tava sendo atacada pelo Anti-Made. É melhor que ela não tenha mana. Ele já tinha gastado Ult. Quando você tem mana. Você toma mais dano do Anti-Made. Então é melhor você não ter mana. Ele te bate bem menos. Se bem que ele só tem um level de mana break. Então não faz muita diferença. Mas agora é a hora do pessoal do Lazy Apes. Aproveitar a sua teamfight. Que a teamfight deles é muito superior no momento. Eles tem Brewmaster. Eles tem Batrider. Eles tem Rubik. Eles tem um controle superior de teamfight. Pra poder levar esse jogo. Ó o frequentedor acido da minha mestrinha aí. Fala Zoomzeiro. Tudo certo com você. É o jogo é fácil pro PL. Principalmente que ele pegou uma lane fácil. Storm já iniciando alguém. Quem que eles são no Rubik. Então como é que eu faço pro pessoal do Gertrude Strong. Mais uma indo pro lado do PL. Ele já tá com 4 barra 2. Pro Phantom Lancer levando uma torre. E Brewmaster levando outra. Eu aposto no Phantom Lancer. O Brew pelo menos já tá de blink. É um ponto positivo pra eles. Mas como eu falei. Anti-Made tá com 51 de farm. Até agora. 19 minutos de jogo. Ele tá com um... Quase. Quase. Com a Battle Fury completa. Até que não tá num tempo tão ruim pra ele. É horrível que ele teve. Vai. Mas mesmo assim. É complicado. Storm vai iniciar em cima dele. Tá de malevolência. Vamos ver se vai conseguir pegar kill. Antes que o Silence acabe. O Stun vai vir. Eles vão pegar kill com certeza. Então boa kill pra eles. Agora. É possível o gank no... No Anti-Made. Então fica mais difícil ainda o jogo pra ele. O PL já tá com 2 mil de gold. Depois da Difusal. A Luna enquanto isso. Tá onde? Tá na top. Tá formando sua Yasha. Formando um pouco devagar essa Luna. Na minha opinião. Mas também não tá nada mal. Vai puxar a torre aqui agora. Sem dificuldades. Eu vou dar... Pera aí só pessoal. Eu vou dar um offline aqui. Pro pessoal não ficar aparecendo toda hora. E pronto. Offline dado. Iniciando em cima do Brumassa. Storm Spirit. Vamos ver se ele vai conseguir pegar kill. Debaixo da torre. Tomando muito dano. Vai sobreviver o Brumassa. Se não é que ele vai conseguir fugir. Consegue fugir o Storm. Eles não pegam a kill. O Brumassa também sobrevive. Mas pelo menos... Não deu em nada. Conseguiu fugir. Uma tentativa de... De pegar um lucro, né? Foi um lucro. Um lucro que não deu certo. Sem muitos problemas. A Antimede tá... Com o item completo. Eu não entendi o que ele comprou. Ele comprou o Clema faz tempo. Ele tava com mais gold que isso. Bom. Tudo bom. Brumassa iniciando em cima do Jakiro. A Antimede tá por aqui já. Luna vai lutar. Vamos ver se ela conseguiu a coisa. A Antimede tomando muito dano. Consegue pegar kill. Já morreu. Imagina. Agora tem que fugir o Jakiro. Tem que fugir. O Jakiro morreu. Luna tem que fugir agora. O time dá não tá por aqui. Não. O Storm tá por aqui sim. Vai iniciar em cima do Ruby. Que vai pegar kill com o... O Silence. Então mais uma kill window pra Luna. Ele vai atrás do Brumassa. Ele tem mana pra isso? Não. Ele não tem mana pra isso. Enquanto isso o Phantom Lacer vai formando a bot. A Antimede morreu muito rápido. Ele deu... Ele deu muito azar ali o... A Antimede que todos os raios da Luna pegaram nele. Nenhum pegou no Brumassa. Foi engraçado. Nenhum raio pegou no Brumassa. Todos pegaram no Antimede. E por isso ele acabou morrendo. O grande problema pro pessoal do Lazy 8. É que eles estão muito atrás. Vamos ver a diferença agora. Caindo pra 8 mil de Gold. 8 mil de XP. Aquela... Essa última pick de Antimede não deu certo. Eles estavam com uma estratégia de Gank. Eles estavam com uma estratégia de Early Game. É uma estratégia viável. Você não precisa ter um... Um carry de Late Game pra bater de frente com o PL. Pra bater de frente com... Uma Luna. De bater de frente com Storm Spirit. Você quer fazer um time de Early Game? Faça um time de Early Game. E ganhe esse jogo no começo. Ganhe esse jogo com 20 minutos. É possível. Tem times que fazem isso. O time mais famoso do mundo. Mais popular que é a Navi. Eles jogam muitas partidas assim. Eles forçam o início do jogo. Eles não dependem de um carry pesado. Eles forçam esse início. E levam o jogo com menos de 15 minutos. E agora no bot vai morrer mais uma vez o Rubik. Explodiu. PL já tá de River. Vai terminar sua Heart daqui a 2, 3 minutos. E o jogo acabou depois disso. Mas vamos lá. Nunca perdendo esperanças. O Dota só acaba quando o trono cai. O que que o Lazy Apes pode fazer pra mudar esse jogo? Ganks. Mas é difícil com Storm no time adversário. Muito difícil. Principalmente o Storm tão ativo quanto esse. E principalmente o Storm que tá 4 barra 0 barra 4. Com uma malevolência e uma gema. Mas ainda é possível. Balthy Hunter tem que fazer uso do seu track. Tem que dar dinheiro pro time. Brumaster, como eu falei. Ele tinha que ter pego o level 6 e começado a agancar. Não fez isso. Tá ficando um pouco pra trás. Tá com o HN quase pronto. Metade comprado já. Então não tá tão mal assim. É, realmente. Eles têm que fazer o que se programaram pra fazer. Early game. Mas eles têm uma agenda. Que não tem item nenhum. Não terminou ainda o Battle Fury com... 24 minutos de jogo. Terminou agora. Agora ele terminou. Vai brincar aqui pra cima ou vai terminar? Vamos lá, pessoal. Todo mundo bate palma. Fica feliz. Eu não imagino que terminou o item com 24. Sem querer zoar, assim. Eu sei que é errado fazer isso. Mas... A estratégia... Acho que eles... Na minha opinião eles perderam no draft. Um Batrider iniciando o segundo aqui. Barrelite. Boa... Bom pick-off pra eles. É isso que eles têm que fazer. Começar os gangues. Começar as teamfights. Tem track no Phantom Lancer. Ele vai acabar morrendo. Sem dúvida. Então duas kills muito boas indo pro lado dele. Muito gold saindo desse Phantom Lancer com a track. O time inteiro estava lá. Então Keeper, Fairlight e Phantom Lancer morrendo. A troco de uma torre. Boa teamfight pra eles. Agora imagina... Eles têm como voltar ainda. Se eles conseguirem mais teamfights como essas... Se eles conseguirem... Mais duas, três. Duas, três teamfights como essas... Já dá uma mudada. O gold está com 14 mil agora. 12 mil. 12 mil de gold de diferença. É complicado de voltar, mas não é impossível. Eles têm um anti-made no jogo. Eles têm opções. Mas o Storm já vem pra cima. Gastou a mana inteira pra chegar até aqui. E não vai conseguir pegar a kill depois disso, né? O cara saiu daqui... E veio até aqui embaixo. Gastou a mana inteira pra dar um ataque e desistir. Porque não tinha mais o que fazer depois disso. O anti-made podia até ter virado nele que ele matava. Ele dava dois ataques. Queimava o resto da mana dele e lutava. Uma kill pra ele. Faltou olhar o herói adversário. Mas então, agora o que eles precisam? Eles precisam do kill anti-made farm. Muito. Fazer a utilidade desse herói. Ele precisa de uma BKB. Ele precisa... O próximo time dele tem que ser uma BKB sem falta. Ele precisa de uma manta. E ele precisa focar o Storm Spirit nas teamfights daqui pra frente. Se ele conseguir drenar a mana do Storm Spirit e ultar em cima dele. Se o Storm estiver no meio do seu time. Ele mata todo mundo. Ele mata todo mundo. Ele tem 1600 de mana. 1600 de mana. No ult do Magina Level 3 é 1. Então 1600 de dano mágico. É muito dano. É muito dano em área. É isso? Damage dealt. É exatamente. 1600 de dano mágico em área. É a opção dele. Ele tá fazendo uma Bloodstone ainda. Então ele tá ajudando o Anti-Mage. Ele tá ajudando o Anti-Mage. Se ele tiver uma Bloodstone... Muito bem que Bloodstone não dá mana. Dá mana regen, né? Dá mana regen. Se alguém lembrar aí direitinho... Acho que Bloodstone dá só isso de mana. Dá mais mana regen depois. Então é isso que ele precisa fazer. Ultar no Storm... Conseguir fazer o Storm zerar a mana. E ultar em cima dele. Phantom Nacer já tá de... Tá rasque pronta. Luna já tá de manta pronta. Então agora fica complicado o trabalho dele. BKB, Manta pra Luna. Tá rasque, Difuso, Drums e... A bota. Vai considerar a bota pro PL. Keeper Village tá de quase de Mekans pronta. Storm Spirit tá de Malevolence. E meia... Meia Bloodstone pronta. Falta só 800 de Gold pra ele terminar. Eles vão pegar esse Rocham sem ninguém nem contestar. Trabalho tranquilo pra eles. Storm iniciando alguém. Quem que foi? Brewmaster tá com o Silence. Vamos ver se ele consegue matar antes do Silence sair. Não. Vai dar o split. Agora tem que iniciar a teamfight. Batward vai puxar quem? Vai puxar a Luna. Vai conseguir pegar a kill tranquilo. Pegando Last Hit no Antimede. Então... Boa primeira kill. Iniciando bem a teamfight. Agora é só matar esse Jaquiro. O Antimede tem que virar em cima dele. Tem que pegar as kills menores. Não tem que focar os carries. Já pegou a segunda kill. Cadê o Phantom Lancer? O Phantom Lancer tá correndo. Já tá de volta na base. Então... Boa teamfight pro pessoal do Lazy Apes. É melhor não insistir. É melhor voltar pra base agora. Tá com pouca vida o... O Brewmaster. Rubik acabou morrendo aqui pela lateral pro... Pros Minions. Mais o... O PL. E Storm gastando a mana inteira de novo pra não fazer nada. Vai ser interessante que quando ele tiver a Bloodstone ele puder fazer isso de forma eficiente. Mas por enquanto... É ele tá com a Bloodstone completa. É Bloodstone completa pro Storm Spirit. E imagina tem que fazer... Tem que tentar fazer isso mesmo. É... Focar os suportes. Focar o Storm que tá gastando a mana inteira por nada. Toda hora ele faz isso. Ele... Atravessa o mapa inteiro de... De... De Blink. O que... Queima a mana dele de forma doida. Tem um kill fácil pra ele. Se ele tiver zerado de mana... É um ult só e morreu. Praticamente, né? Antes de começar com o Ultimate Orb. Então não vai fazer BKB. Vai fazer uma manta e começando pelo Ultimate Orb. Pra ter um pouco mais de... É... De HP, de mana... Tem um pouco mais de tudo. Acredito eu. É, escolha interessante. Começar pela manta em vez da BKB. Talvez ele nem faça a BKB. O que eu considero um erro. Tendo o Jaquiro, o Luna e o Storm no time adversário. Mas tudo bem. O Balti Hunter tá com nada. Ele não tá zanzando pelo mapa. Não tá farmando. Não tá fazendo nada. Ele quer a BKB dele. Mas tem o Ogre Club só até agora. Se bem que eu não posso culpar muito ele. Fica difícil ele conseguir alguma coisa por enquanto. Storm vai achar o Brumaster por aqui. Eles ouviram o Storm brincando. Blincando por aí. Eles brincaram pra longe também. O Batrider já voltou no jogo. Tá de Blink e Forstaff. Até que não tá tão mal assim. E o pessoal vai voltar a farmar. Eles não tem pressa. O pessoal do Earth Strong não tem pressa nesse jogo. Eles podem atrasar o quanto quiser. O PL vai ficar enorme daqui a pouco. Se bem que ele já tá. Vai fazer uma Manta Style agora. E usando a Smoke. Vamos ver o que eles vão fazer com essa Smoke. Acharam quem aqui no mid? Acharam o Brumaster. Já vão conseguir a primeira kill. Batrider já tá pelo lado. Luna vai gastar ult em ninguém. Vai conseguir pegar a kill no fim. No Batrider. Então pegando uma kill com ult. Ant-Mage tá pelo lado. Vai fugir. Eles vão puxar uma torre. Vamos ver se eles vão puxar a barraca. Se eles quiserem eles conseguem. Tranquilo. Puxar a barraca. Storm iniciando. Já pegando a kill em cima do Rubik. Rubik tá muito fraco nesse jogo. Ant-Mage tá por aqui também. Como eu tinha falado. Ele tinha que ultar em cima do Storm. Conseguiu ultar em cima do Storm. Deu muito dano em área. Como vocês viram. Mas não foi suficiente. Ele não tava com zero mana. Tava quase lá. Mas não tava zerado. Agora o PL não tá nem aí pra torre. Porque ele tá de Tarraski. O HP dele recupera inteiro. Ninguém tá atacando ele. Então não quebra o regente de Tarraski. Vão levar a torre. Vão levar uma barraca. Ant-Mage vai tentar bater de frente. Mas olha o dano que ele tá tomando. Não deu tempo nem de reagir pra... Pra brincar pra longe. Acabou morrendo de cara. Bateu de frente. Parecia uma bicicleta batendo de frente com o trem. Achou que tava valente. E quebrou a cara. Mas enquanto isso. Bat-Rider brincou e ultou. Bem na hora que a Luna usou a manta. Então boa jogada por parte da Luna. Manta no horário perfeito. E eles vão forçar mais uma lane por aqui. Eles perderam a gema. Vamos ver se alguém pegou. Eu não reparei. Parece que ninguém pegou a gema. Não. Jaquiro pegou a gema que tava por lá. Brewmaster iniciando por aqui. Usou o ult. Storm gastando a mana inteira mais uma vez. Mas consegue pegar uma kill. Luna pegando a kill no fim. Fant-Mage pegando outra kill no Bat-Rider. Vai faltar só o Brewmaster que vai voltar pro jogo daqui a pouquinho com o ult dele. Fant-Mage levando mais uma torre. Vão levar mais uma barraca. Daqui a decisão deles. Se eles vão fazer a transição pro top. Ou vamos acabar com o jogo daqui. Aqui e agora mesmo. Cadê o Storm? Storm tá dentro da base brincando com o... Com o Bounty Hunter. E o ult do Anti-Mage dando um Mega Dan em cima dele. Que ele tinha zerado sua mana. E eles vão querer fazer Mega. Jogando o jogo seguro aqui. O pessoal da We Are Too Strong. Fant-Mage por enquanto já tá de manta completa. Tá lá na base. Então mais um item pro monstro. Luna terminando sua Butterfly. Já tá de Eagle Song. Não vai faltar muito pra terminar seu item. Anti-Mage tá de Battle Fury. É, ele tá de Battle Fury. É, esse jogo já acabou, pessoal. É GG. Não tem mais como segurar... Não tem como segurar esse Phantom Lancer. Não tem como segurar essa Luna. Infelizmente. Um jogo longo... Um jogo longo... Um jogo longo é mais legal, mas um jogo equilibrado é mais legal. Na minha opinião, humilde opinião, eles perderam no draft na escolha do Anti-Mage. O time deles tava bom até lá. Foi esse o problema... Pra eles. Iniciando aqui, o Batrider... Tentando matar a Luna. Boa jogada. Mas não conseguiram dar dano... Não tiveram dano suficiente a tempo. Deu tempo da Luna lutar. Pegando... Um double kill pra ela? Não. Pegando uma kill pra ela e outra... Já queiro pegou a outra. Enquanto isso, Storm tá procurando alguém. Por conta da Ultimate. Mas eles vão chamar GG. Então é GG, pessoal. Como eu já falei várias vezes... Acho que o pessoal do Lazy Apes tinha uma estratégia em mente e de última hora deram pra trás. O We Are Too Strong não. Tinha uma estratégia em mente e fizeram ela. O que era late game e farmar. Não precisaram nem chegar no late game. Ganharam nas lames mesmo. Jogaram muito bem. Então... Parabéns pra eles. Claro que eles têm o próprio mérito pra esse jogo. Não foi só erro do adversário não. Jogaram bem. Então, pessoal... Novamente... Eu não sei se vai ter outro jogo. Eu vou... Fiquem por aí. Eu já volto e aviso. Vou ver aqui com a administração do torneio o que que tá rolando. Muitos jogos estão rolando hoje. Então, muito provavelmente, vai sim ter outro. Lembrando que esse é o torneio nacional do We Are Too Strong. É... Valendo mil reais aí pro campeão. Então, torneio até que grande. Daqui a pouco eu tô de volta, pessoal. Até o próximo jogo. Tchau. 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 Tchau.